Olá, aqui é a Prográsio do Sem Palavra Cantada. Bom dia, família. Bom dia, crianças. E hoje é dia de música. E a nossa primeira música é Disque Pra Mim, do grupo Éramos Três. Disque pra mim Disque bem e bem Um disco cedê Eu ponho pra você ouvir Recite uma receita Em forma de poema Que eu peço pra voer Fazer bolo pra você comer Fale das coisas Todas que já viu Conte dos gostos Os cheiros de abril Cante a lua Conte uma história Livros não me enoria Minha casa é sua Disque pra mim Disque bem e bem De um disco cedê Eu ponho pra você ouvir Existe uma receita Existe uma receita Em forma de poema Eu ponho pra voer Fazer bolo pra você comer Fale das coisas Fale das coisas Todas que já viu Conte dos gostos Dos cheiros de abril Cante a lua Conte uma história Livros não me enoria Minha casa é sua Diz que pra mim 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 E eu disse, eu serei, eu não amo pra você E a nossa próxima música é Tartaruga e o Lobo do Palavra Cantar Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger o inimigo E quando o Lobo vem do mundo Enquanto aparece e quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da Tartaruga Dona Tartaruga, me deixe entrar Dona Tartaruga, só quero conversar Dona Tartaruga, abra logo essa porta Abra a voz dessa porta, eu quero lutar Deixa de ser bom, não vou ser não, não não, não não, não vou ser logo, será que não é pra ter não? Deixa de lorota sendo que eu conversar, deixa de lorota o morro que eu me jantar. Como toda pata louca, para a minha casa comigo, que é feita de cascadura. Para proteger do inimigo, e quando o lobo tem bobo, o vento aparece e quer me comer. Eu entro na cascadura, que é a casa da tartaruga. Dona tartaruga, já perdi a paciência, dona tartaruga, vou usar da inteligência. Dona tartaruga, sim, não vou mais pé, abrindo essa porta ou entro o vento da chaminé. Deixa de ser bom, não existe chaminé, vai passar logo, vai morar o jacaré. Se você quiser, pode somar com o flor, que dono tartaruga, mostra de ventilador. Se você quiser, pode somar com o flor, que não vai passar logo, 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 vai passar logo. Se você quiser, pode somar com o flor, que não vai passar logo, vai passar logo, vai passar logo, vai passar logo. E a nossa última música de hoje é Carrapato e Carrapicho do Grupo Tiquequê. Carrapato e Carrapho do Grupo Tiquequê. Quando a gente entra no mato Tem vontade de ver bicho Mas é sempre muito chato Volta só com carrapicho Quando a gente vê um bicho Quer olhar dentro do mato Mas é sempre muito chato Volta só com carrapato 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 Carrapicho Carrapicho O outro é mato O outro é mato O outro é muito chato Carrapicho 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 O outro é mato O outro é mato O outro é mato Não desgruda Nem o outro é mato Carrapicho 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 automobil Carrapicho Carrapicho Sim Carrapicho Carrapicho Quando a gente tá no lado, tem vontade de ver bicho, mas é sempre muito chato, voltar só com carra bicho. Quando a gente vê no bicho, quero olhar dentro do lado, mas é sempre muito bicho. Quando a gente vê no bicho, o outro é 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 bicho. Quando a gente tá no lado, não desculpa, nem com o outro é bicho. Quando a gente entra no mar, tem vontade de ver bicho, mas é sempre muito chato, voltar só com carra bicho. Quando a gente vê no bicho, quero olhar dentro do lado, mas é sempre um raiamento, voltar só com carra bicho. Beijo, crianças! Tchau, tchau!